Você tem um carinho pelo povo de Juiz de Fora, pela galera que te abraçou desde o início, e também, querendo ou não, ali é um filho seu, né, cara? O evento era seus, o nome era na frente era da gente, a cara era vocês, então qualquer, pelo que eu entendi que você falou, você é perfeccionista, né? Então qualquer problema acaba afetando, não tem como. E a gente sabe como tudo nasceu, né? Sim. Que nasceu numa situação assim, é o que eu falo, cara, impossível de começar um show daquele que a gente começou na BCR. Se a gente contava os outros, eu não acredito, cara. Conta aí pra quem não conheceu, porque vocês tocaram sete anos lá, foi quando esses sete anos? Tipo, começou em dois mil e... Ah, depois de dois mil e cinco, cara, acho que dois mil e seis, por aí. Então acabou tipo dois mil e doze, dois mil e... É, por aí. Então beleza, aí como é que foi? Tipo, vocês... Então, cara, a gente tava numa fase muito difícil, né? Num momento que a gente... As coisas não estavam dando muito certo, né? É aquilo que eu tava falando. Sim. Às vezes você planejava, ajeitava aquilo tudo e, porra, isso aqui vai dar assim. E não dava. E quando um evento desse que você planeja não dá certo, cara, ele não dá certo e ele tira a possibilidade de um segundo acontecer. Porque talvez ele tá tirando todo o recurso que você tem ou o recurso que você não tem. Uma aposta que você tá fazendo, às vezes com créditos, que você tem com parceiros, desde o som, da luz, a gráfica, que naquela época usava muito material gráfico, panfletar, lambi-lambi, tinha que sair pra cidade inteira colando, entendeu? Então quando aquele evento ele não dava certo, cara, talvez ele tirava a chance de você ter uma segunda chance. Sim. E a gente foi muito persistente e tal, mas a gente tava num momento realmente muito difícil e as coisas não acontecendo. E a BCR foi uma gota d'água, cara. A gente quando chegou na BCR pra fazer alguma coisa, tipo assim, pensa em 110% de chance de dar errado. Entendeu? Porque não tinha grana pra fazer nada, não tinha condição. Porque você tava querendo parar de tocar. É, cara, não chegou a pensar porque não tinha condição de seguir daquele jeito. Pra onde ir, né, cara? Pra onde ir, as portas todas fechadas no sentido de você não ter grana pra produzir. Você tinha que produzir sozinho. E aí a gente foi pra BCR, ah, cara, a BCR, pô, a BCR, nada tava dando certo na BCR. Nada tava virando. Porque a BCR, tipo assim, ele é, como diz o outro, é uma faca de dois legumes, né? Porque é uma casa muito grande, uma estrutura top, legal demais na época, mas porra, tudo muito grande. Porque lá é pra artista nacional chegar lá e fazer aquilo. E como a gente ia pra lá? Se não tava dando certo uma casa pra 200 pessoas, 300 pessoas, como é que fazer um show na BCR? Muito difícil, né? Lá cabe quantas pessoas? Caberia? Quando vocês foram lá, a pessoa falou pra vocês, ah, aqui cabe... Cara, a parte interna lá, bota umas 3 mil pessoas. E vocês tavam fazendo pra 100, 200 pessoas. Então, é, no outro lugar não tava dando certo. Lá, pô, como é que a gente ia fazer lá? A gente foi pra lá meio que no desesperar, vamos tentar. Não tinha mais nada a perder. Sim. Né? Aí, pegamos lá, conversamos com o presidente na época, pô, chega o rei até, doidão. Aí, pô, ah, pode fazer essa... Piii, essa coisa aí, não pode fazer isso aí. E vamos ver o que vai dar. E a gente teve a ideia de fazer, de pegar lá, tipo, um quarto da casa. Sim. A gente separou, ela cantaia MT, a gente mesmo, se diz, braçal ali, fechando, postando naquilo. Encheu de mesa, mesa pra caramba, pra poder ocupar aquele espaço assim. Pra se não desse, muita gente, pelo menos, ia parecer que tá legal. É, arrumou uma pessoa pra fazer o bar e assim fizemos, começamos. E aí, deu bom, cara. Deu 200, a despesa era muito baixa também. Deu lá, 200 e poucas pessoas, ficou legal pra caramba, fomos pro segundo. E ali, foi acontecendo, foi numa crescente, sei lá, um mês depois, dois meses depois, a gente tava botando 400 pessoas na casa e tá legal, já sobrando um dinheirinho, já começando a investir, mudar, acrescentar, botar umas TVs no palco, um sistema de videoaula na época. E assim, foi andando, foi andando, até chegar o ponto de ter ali 1.200 pessoas, 1.500, que já não cabiam naquele espaço. Tudo no espaço que vocês tinham... Tinha separado, que era um quarto da casa toda. Aí veio aquela história, né, de... Aquela dúvida cruel de, porra, e aí, abre a casa toda? Porque essas mesmas mil pessoas, que tá tudo lindo, maravilhoso aqui, casa lotada, dentro da casa inteira, não vai ser ninguém. Sim. Ferrou, e aí? Vai, não vai? Aí nós tivemos uma ideia de fazer de dois, dois meses, 40, 40 dias, fazer um evento especial, um arraiar, uma festa temática. Sim. Nessa festa temática, a gente abria a casa toda. E aí começou a dar, 2.500 pessoas, dar aquele movimento. Falei, pô, legal. Até depois, acredito aí, com uns dois anos e meio, dois anos e meio, três anos, a gente partiu. Teve coragem, o trabalho já tava realmente consistente, aquele público fiel ali. A gente teve a ideia de, pô, vamos peitar, tudo ou nada. Aí fomos pra casa toda, abrimos a casa toda, e aí, todo sábado, era a casa toda. E aí, cara, graças a Deus, é. Só alegria. 3.000 cabeças, 2.500 cabeças. Isso. E paralelo a isso, a gente tava no parlatório, que era, a gente tava até conversando ali fora, né, que era o 16 Night Club ali no centro, edifício Juiz de Fora, no centro da cidade, na Alfred, né. Ali a gente trabalhou um tempo bom, na época, com a 16, e depois, nesse tempo, a gente trabalhou lá, era parlatório. E lá também a gente tomou uma portada na cara, quando a gente foi lá também, na época. Certo. A gente sabia da casa, quando tava em obra ainda, um tio meu falou, que era conhecível o pessoal lá, que falou que tava abrindo uma casa de shows. Aí, quando a casa já tava nos finalmentes, já pra abrir, a gente foi lá, pra pedir, pra ver se ele dava uma oportunidade, a gente começou um trabalho. Aí, o cara falou, ali, grande Alexandre. Deu uma portada na cara da gente, na época, a gente não conhecia ele, que não, que na casa dele não entrava música sertaneja. A gente falou, pô, que pena, balde de água fria, né. Tá bom. Aí, uns três meses depois, ele, com a casa aberta lá, parece que na coisa não deu muito certo. Sim. Aí, ele chamou a gente pra conversar. Perguntar, como é que é essa história desse sertanejo na minha casa? Aí, a gente falou a ideia que tinha, e que achava, vocês acreditam que isso vai dar certo? A gente acredita, né. Nunca ia falar que não acreditava. Ah, tá doido, é. Certo de dar certo. E a gente foi pra lá, cara. E a casa lotou. A gente botava lá mil pessoas, mil e duzentos pessoas. É grande, então. No rotativo, né. Aí, dava isso. Aí, dava no rotativo. Dava lá oitocentos pessoas, novecentos. Aí, no rotativo, dava essas quatrocentos girando ali. De quem chegava primeiro ia sair, né. Trocando público. Cara, dava naquela Rio Branco ali. Dava gente lá na São João, lá. É mesmo. Fila, cara. Era absurdo aquilo. As coisas, tudo pra dar errado, é o que eu te falo. Doideira, né. Os caminhos mais tortos. Isso, vocês já estavam fazendo na BCR. É. A gente começou lá no parlatório primeiro. Depois, no meio do caminho, veio a BCR. Entendi. A gente continuou fazendo a sexta lá no parlatório. E o sábado na BCR. Aí, depois de três anos do parlatório, a gente saiu do parlatório e foi pro Germa. Também na sexta. Aí, ficou o Germa na sexta e o sábado continuou na BCR. E o Germa era grande. O Germa dava mais gente no semanal do que a BCR. O Germa dava 2.500 pessoas. Ou seja, vocês arrastavam toda semana 5 mil pessoas. 4 a 5 mil pessoas, toda semana. Olha só. Tinha gente que ia na sexta no sábado, cara. É mesmo? Tinha. Tinha gente que ia na sexta no sábado. O povo gosta mesmo. Gosta, cara. É o que eu te falei. Gio de fora, nem esquisito, é ímpar, cara. Coisas que aconteciam só em Gio de fora. É. Pois é. E aí, foi essa história toda. Sete anos na BCR. E toda essa história. E no meio... Tinha gente que ia na sexta no sábado.